Música Salve, salve André Dado! Beleza? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal do R7 Android Vamos fazer um vídeo tutorial falando pra vocês hoje sobre um assunto importante Backup O que é backup? Você salvar os seus aplicativos instalados dentro do seu smartphone Caso depois dê um problema no seu smartphone, você troque ele, sei lá Pega seu smartphone, vai pro chão Beleza! Você pode o que? Restaurar os aplicativos no seu smartphone E aí? Como que faz isso? Veja o vídeo na sequência, já a gente mostra como é Conforme já dito, para fazer esse backup de uma maneira manual Você precisa, no caso, ter o seu smartphone roteado Aqui vocês podem ver que eu tenho alguns aplicativos no meu smartphone Todos eles baixados pelo R7 Android Ou, né, ou alguns aplicativos que eu faço o teste aí no meu smartphone Tá? Como que eu posso salvar esses aplicativos? Tá? Pra uma futura reinstalação ou até mesmo pra mim trocar de smartphone e colocar em outro Eu vou passar esses aplicativos todos pro meu cartão de memória Então você precisa ter, necessita ter espaço no seu cartão de memória Lembrando que precisa ter root Então vamos lá então Eu vou clicar... Pera aí, eu cliquei errado Vamos aqui Você vai entrar aqui No root explorer Tá? Root explorer Vamos lá, carregou Eu padronizei o meu mais claro aí, tá? Aí vocês vão vir aqui, ó Em data Essa pasta Essa pasta aqui, ó Apps App Está todos os aplicativos aqui dentro Tá vendo? Todos os aplicativos em APK Tá vendo? Pra ser reinstalados Isso aqui está guardado dentro do smartphone Por isso precisa de root para abrir essa pasta Ok? Então o que a gente faz? Manda voltar aqui Manda voltar Vou pegar essa pasta aqui Vou clicar nela, selecionar e segurar Olha lá Aí me falam algumas opções Tá vendo? Excluir Tem algumas opções Eu vou dar aqui copiar, ó Opa Debaixo Segura Copiar Aí Aí aparece copiar aqui e cancelar Aí eu vou mandar Voltar Deixa eu ver se vira Não vira, né? Ah, virou melhor Melhor assim Beleza Aí eu vou procurar aqui, ó Clica nesses dois pontinhos E vamos procurar aqui, ó Mais ali embaixo Cadê? Essa opção, ó Storage Storage Vamos procurar aqui, ó External SD Card Esse aqui é o cartão de memória Ok E vai dar aqui, ó Copiar aqui Aí, ó A La Root Explorer permitindo Tá vendo? Ah, tá copiando, ó A pasta tá com 729 730 megas Então por isso que eu virei e falei Precisa ter um espaço aí no seu cartão de memória Para fazer isso Depois você pode guardar esses aplicativos Este arquivo Essa pasta no seu computador Você tira o cartão SD aqui do smartphone Você pode plugar o OTM Smartphone no seu computador E passar, tá? Essa pasta para o seu computador E assim você guarda lá os aplicativos Que você tem instalado no seu smartphone Então você restaura o seu smartphone Faz o que for necessário E você fica com os aplicativos Depois é só você reinstalar os aplicativos novamente no seu smartphone Aquelas que você queira, né? A minha sugestão é também Que você, antes de fazer esse processo É atualize todos os aplicativos Tá? Atualize todos os aplicativos Antes de fazer esse processo Porque assim o que acontece Quando você for guardar os aplicativos aqui Eles vão estar com a última atualização A atualização mais recente deles E assim você vai estar com o aplicativo mais novo no seu smartphone Não vai estar com o aplicativo muito antigo Vamos ver se foca aí Foca aí Focou Bom, galera Está quase terminando Aí, ó Falta 10 MB Está quase no finalzinho, tá? Aí, ó Pronto Está vendo a pasta aqui, ó? Então esse aqui é meu cartão de memória Ok? Vou ver aqui Esse aqui é meu cartão lá Externão SD Card Está vendo? Então essa pasta aqui, ó Olha lá Estão todos os meus aplicativos Para me reinstalar novamente no meu computador Caso eu restaure o smartphone Eu faça alguma coisa Tá? Então esses aplicativos estão dentro do meu cartão de memória Não está mais lá ou naquela pasta que eu copiei Ou Vamos aqui sair para ver uma coisa aqui Tá? Ó Meus arquivos Todos os arquivos Ó Cartão de memória Então está aqui, ó Aí, ó Está todos os aplicativos aqui Então o que eu posso fazer agora? Eu posso pegar o meu smartphone Conectar pelo cabo USB aí no meu computador E passar essa pasta aqui para dentro do computador Lá para dentro do computador Porque assim eu posso tirar o cartão Posso formatar o cartão Posso fazer tudo o que eu quiser no meu smartphone Apagar aqui, recetar Porque eu tenho uns aplicativos salvos no meu computador Aí depois eu plugo novamente o smartphone no meu computador Depois de ter recetado Ou reinstalado o marrom Feito o downgrade O update no smartphone Tá? Vamos supor que eu perdi tudo Aí, então está salvo lá E você pode restaurar Beleza? Então esse aí é o modo manual, tá? Que você pode salvar os seus aplicativos Que você tenha baixado no Google Play Ou outros sites aí Como no R7 Android Ou no nosso outro blog lá O APK Copy Tá bom? Então é isso aí É isso aí, galera Lembrando que para fazer o backup desta forma É uma forma manual E precisa que você tenha acesso a root no seu smartphone Ou seja, o seu smartphone tem que ter total acesso O Android tem que estar liberado Para que você possa pegar todos os aplicativos que você tenha instalado E possa salvar Sendo do seu smartphone ou no seu computador E mais tarde Re-installe novamente no seu smartphone Gostou? Aquele joinha aqui embaixo Se inscreva Compartilhar Favoritar Comentar aqui embaixo No canal Você vai estar assim ajudando o canal do R7 Android A fazer mais tutoriais Trazer aplicativos Visite nosso site www.r7android.com Aplicativos Tutoriais Tudo de graça Para você colocar aí no seu smartphone Ou no seu tablet Ok? Então até o princípio Espero que vocês tenham gostado Os links estão todos na descrição Aqui embaixo Para o nosso site Para o nosso grupo no Facebook E várias outras páginas estão aqui embaixo Dá uma olhadinha aí Ok? Aquele grande abraço para vocês Até o próximo vídeo Sayonara Fui! Fui!